Fala, meus amigos! Fala, meus amigos do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí pra vocês a Cachoeira das Antas, aqui na região de Visconde de Mauá, a divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui já é parte de Minas ainda, né? Então, vou mostrar aí um pouquinho dessa trilha aí, dessa cachoeira. Eu nunca fui, mas é a primeira vez aí que eu vou estar conhecendo. Pra quem quiser vir, ó, pra vocês terem uma olhada, pra quem quiser conhecer, quem quiser vir aí, eu recomendo um carro alto, né? E, se possível, 4x4, porque essa estradinha aqui é uns 10km de estrada aí, umas meia hora de estrada de terra, Então, o carro sofre um pouquinho, viu? Então, eu recomendo aí vir com um carro alto e pelo menos 4x4 pra não sofrer. Eu vou mostrar aqui, ó. Vindo de lá, tá certo? Vindo de lá, vocês já vão encontrar a plaquinha aí, ó. Cachoeira das Antas. Aí vocês viram aqui, ó, a esquerda. E é tudo sinalizado. Tudo sinalizado, ó. Siga por mais 700 metros. Cachoeira das Antas. Vocês veem isso aí, ó. A trilha. Beleza? Eu vou mostrar um pouquinho aí do caminho e do percurso aí pra vocês. Então, bora lá conhecer a Cachoeira das Antas. Aqui em Visconde de Mauá, Minas Gerais. Beleza? Falou. Até aí. Ó, galera. Então, chegando aqui, tem um lugar pra vocês pararem o carro. sinalizado, Cachoeira das Antas. Já parei o carro aqui. A gente vem de lá. O caminho da estrada é de lá. Aqui tem a porteirinha aqui, ó. Vamos mostrar. Bora com isso. Então, é isso, galera. Começando a fazer... Dá início a trilha aqui. Começando a trilha. Então, mostrar aí um pouquinho do percurso. Nunca fiz. Não sei como que é. Tá? Então, estaremos conhecendo juntos aí pela primeira vez. Tá bom? Daqui, já dá pra ouvir a barulho da água. Acho que a trilha é bem tranquila. Não deve passar nenhum sufoco, não. Já dá pra ver ali uma uma queda d'água bem forte, ó. O lugar parece ser bem bacana, bem bonito. A trilha é isso aqui, ó. Desce só isso e ali já tem a já tem a queda d'água. Chegando lá eu mostro mais. Aqui de cima dá pra ter ideia mais ou menos como que é a cachoeira das Antas, ó. É um pouquinho alto aqui. E tem uma queda bem bonita. Bem forte o custo da água. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima.